Fala galera, beleza? Primeiro vídeo de gameplay aqui no canal E hoje eu só vou jogar o meu único jogo, né? Essa é a FG Eu já tô aqui no modo ZOMBI! Eu vou pausar aqui só pra fazer um negócio Eu já tô aqui Eu já tô aqui Eu já tô aqui Ah, eu já tô aqui Ué, já começou muito bom Eu já tô aqui Eu já tô aqui no cara e o cara não para Eu já tô aqui no canal Eu já tô aqui no canal Eu já tô aqui no canal Pronto Sobrou dois mil Eu já tô aqui no canal Eu já tô aqui no canal Eu já tô aqui no canal Tchau 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 Caraca, eu não tenho ouvido o que eu disse. Vá daqui, babá! Se der, eu vou tentar o meu replay. Que legal. Bora voltar para o vídeo. Eu morri. Mas eu vou voltar, mas eu não vou dormir. Olha, eu colo o meu. Eu quero ser um ativante. Voltei, galera. Acabou a propaganda. Tá feio. Olha aí. Eu não vou se mirar, mas eu vou voltar. Eu não sabia disso, não. Aqui, eu quero nascer aqui. Aqui. Agora eu vou voltar. Vou ver o que eu posso. Aqui. 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 O prende, ele tá ativado, mas eu não vou dar frio. Por que que alguém pode sair? Isso aí. Tá bom, né? Ah! Não, não vi. Não, não vi. Não era, não era pro caminho. Não, não vi. Não, não vi. Não, não vi. Tá. Não sei o que eu faço. Tchau. 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 É um tiro M2 para ir Vou para a casa Oh E tá bom Não, 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 não Olha o cara que tá com Um tiro É isso aí. 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 E bem, galera. Não sei se agora terminou, mas eu vou terminar porque já tá chovendo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Peraí, galera. Tchau. 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 Tchau.